Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Marens, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zalea, casa com seus sonhos. Vitorvox, pra quem leva a qualidade a sério. Fala turma, chegando pra mais um TVC Agora, desta quarta-feira, 24 de abril. Tempo cedo, altas temperaturas. Daqui a pouco a dona Mari Verdam chega com a previsão do tempo. Notícias de Campo Grande, tem anúncio de greve por parte dos professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Notícias do setor policial, promoção e muito mais. Bora, TVC Agora! Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje eu trago uma reportagem sobre o alto índice de recusas à vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco iremos falar de um estupro de vulnerável registrado durante a madrugada desta quarta-feira em Translagoas, onde o padrasto está sendo acusado de manter relações sexuais com enteada de 12 anos. Daqui a pouco todos os detalhes. O homem ex que foi preso em flagrante e as ocorrências das últimas 24 horas aqui no TVC Agora. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de uma pesquisa realizada aqui no Instituto de Inovação de Biomassa. Já, já, todos os detalhes. TVC Agora Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1. Comigo, Mari Verdam, bom dia. Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia pra nossa audiência desta quarta-feira. 24? 24 de abril. Eu sempre pergunto pro Israel, porque, não sei vocês, no início do dia dá um delay, assim, parece que é 24, 23, 25. Todos os dias eu pergunto pra ele, né, amigo? Todo dia eu, que dia que é hoje mesmo? Não vai falar nada da minha loucura? Tá bom. Vai dar louco com a sua loucura, que eu sei o que eu faço. Muito bom dia pra vocês nesta quarta-feira. Gente, meiuca de semana, como diz o nosso amigo Antônio Luiz. Como que estão as coisas por aí? Pois é. Como é que estão as coisas por aí? Espero que esteja tudo bem, né? Espero também. Vamos aos destaques do programa de hoje. Olha só que notícia boa. Adoro essa notícia aqui. Estudei lá e fico muito feliz. A escola estadual JOMAP passa por reformas. Que bacana. TVC na rua. Eita. Esgoto escorrendo pela calçada. E se você não sabe o que é esgoto, é água podre com dejetos. Pensa no mau cheiro, no odor. Jesus Cristo. Sabe onde isso? Lá no condomínio Bentivy, no bairro Novo Oeste. Olha, e eu tô vendo que você tá com as notícias ruins hoje, eu tô com as notícias boas. É? Olha essa daqui, ó. Diga. Governo do Estado vai asfaltar ruas da cidade e também trecho de rodovia. Que coisa boa. Isso é muito bom. Você tem que parabenizar e comprar um bombom para o nosso roteirista que fez todo esse espelho. Você entrega pra ele e fala assim, obrigado por você ter colocado só as notícias boas na sua fala. Tá, deixa eu fazer um pix pra ele. Luísa, pega meu telefone ali, qual que é o seu pix mesmo? Já que é assim, gente, agora é um assunto sério, gravíssimo. Aconteceu nesta madrugada, o Alfredo já antecipou aí, a gente vai falar muito sobre este caso. Triche. Um homem de 20 anos foi preso por manter relações sexuais com uma menina de 12 anos. Agora, a entrelinhas deste caso é que chama a atenção. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este caso no Pulseira de Prata, dona Mari Verdana. Pois é, infelizmente a gente tem que dar essa notícia triste, que enfim. Mas olha, você que está aí acompanhando a gente, continue conosco. Continue conosco. Aqui no Facebook, nossos internautas já estão aqui conosco. Beijo pra vocês que estão no facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br cultura tvc. Por lá você vai curtir, você vai comentar o bairro que você está nos assistindo ou a cidade que está nos acompanhando e compartilha, vai. É sério mesmo. Vai lá, dá um clique lá no compartilhar, pra mais pessoas possam fazer parte aqui do nosso grupo de amigos do Facebook. Isso mesmo. E nesses mesmos endereços que estão aqui, pode ver que é facebook e instagram. Inclusive, se você ainda não está participando, pega aí Israel, pega por favor. Se você não está participando, tem sorteio dessa caneca aqui pra você tomar o seu café. Dessa não, que é minha. Uma nova, novinha, na caixa. Ninguém usou. Essa aqui é minha. Ah não, essa aqui é sua. Enfim, participe do sorteio que está rolando lá na nossa fanpage do Instagram, cultura tvc. Você vai curtir, comentar e compartilhar e marcar um amigo pra você levar essa caneca aí e tomar aquele chá, aquele café, aquele suco, aquela água, junto comigo e Israel Espíndola. Tá bom? Presa então pra você. O chá de camonila com maracujá, Dona Isa, cai muito bem pra senhorita, viu? Tá precisando? Vamos que vamos então, porque hoje o TVC Agora está repleto de informação e também temos promoção e daqui a pouco a gente fala mais sobre a casa dos sonhos. Dos seus sonhos. Por favor. TVC Agora. Está no ar. TVC Agora. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Vidro Box. 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design e sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Operação Preço Baixo Lojas G. Tem descontos incríveis esperando por você. Garrafa de pressão inox 1 litro de R$ 119,99 por R$ 89,99. Cadeira com pé de madeira de R$ 149,99 por R$ 99,99. Espelho redondo com alça 61 centímetros de R$ 169,99 por R$ 109,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Operação Preço Baixo Lojas G. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples mais anti-reflexo mais filtro azul. 12 vezes de R$ 19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$ 49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem para a rede! Estamos aguardando você! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dve ser agora. E a quarta-feira inicia com as temperaturas lá em cima, aqui na região leste de Mato Grosso do Sul, gente. Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 20 graus e a máxima chega aos 36 graus. Bora dar um pulinho lá fora, saber como que estava o tempo hoje aqui em Três Lagoas. Olha só essas imagens do nosso repórter e cinegrafista também, Alfredo Neto, fez essas imagens aqui pra gente, na nossa cidade, com o céu aberto, né? Até Arara. Gente, Arara aqui em Três Lagoas é a coisa, é a pintura mais linda, né? Que tem. E nesse tempo, né? Agora, principalmente na manhã, que se comparado com daqui a pouquinho, que nós vamos registrar aí 36 graus, elas gostam de ficar ali tomando o seu sol da manhã. Então, essas são as imagens de Alfredo Neto pra vocês acompanharem aí como que está Três Lagoas, quem está passando, quem está aqui. Muita gente está trabalhando nesse horário, um local que não tem nenhuma janelinha pra ver como que está o tempo lá fora, né? Mas essas são as nossas imagens aqui de Três Lagoas com o tempo aberto, né? Tempo firme, não tem previsão de chuva. E, gente, a tendência agora é só aumentar esse calor, viu? Com isso, a umidade relativa do ar também cai. Hoje, nós estamos aí com mais ou menos 60% de umidade e o vento a 6 km por hora. Então, olha, calor e tempo seco aqui em Três Lagoas, viu? Vamos conferir como que fica o tempo amanhã, quinta-feira, aqui para as principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Já aqui no nosso painel, olha só, mínima de 21 graus e máxima de 37 graus amanhã aqui em Três Lagoas. Brasilândia, mínima de 22 e máxima de 37. Água clara, mínima de 21 e máxima de 38 graus. Em Aparecida do Tabuado, por lá, mínima de 23 e a máxima chega aos 38. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 37. Inocência mínima de 20 e máxima de 37 graus. Essas são as temperaturas aí para amanhã, quinta-feira. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. O número de crianças não vacinadas contra a Covid-19 tem preocupado tanto a educação quanto a saúde de Três Lagoas. E isso tem levado às duas passas tomarem providências em relação ao problema. Confira na reportagem de Emerson William. Desde 2022, a Secretaria Municipal de Educação tem solicitado aos pais e responsáveis a entrega da carteira de vacinação durante o ato da matrícula na rede pública de ensino. No entanto, o pedido tem causado resistência em algumas famílias, principalmente em relação ao imunizante contra a Covid-19. A dose passou a ser recomendada em 2024 e a Secretaria afirmou que não deve recusar matrículas de alunos não vacinados. O imunizante foi incluído no Programa Nacional de Imunizações neste ano e agora faz parte do calendário essencial para crianças e adolescentes, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Segundo a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, a vacina não deve ser desvalorizada. Quando a gente fala de crianças, não tivemos reação às vacinas contra o Covid-19 da Pfizer nos bebês e nem na questão pediátrica. Então a gente está muito tranquilo em relação aos eventos porque é uma vacina segura, uma vacina que foi estudada e vem sendo aplicada. Só quando a gente fala de pandemia, nós já estamos com quatro anos de vacinação. Então é uma vacina segura que quando ela é terminada o seu esquema, ela tem uma eficácia muito boa. Então a gente não pode menosprezar esse recurso que a gente tem em mãos. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que ao menos 699 crianças e adolescentes não foram autorizados a se vacinarem contra a Covid-19 em Três Lagoas neste ano. A faixa etária de até cinco anos de idade é a com maior número de recusas, totalizando 552 crianças desprotegidas. Ao todo, 15% dos alunos da educação infantil não estão vacinados contra o vírus da síndrome respiratória aguda grave. A secretária de Educação, Angela Brito, afirma que tem trabalhado em conjunto com a saúde do município para reduzir este número. Eu costumo dizer, e aí de forma bem particular, pai, mãe que não vacina filho, não adianta falar que os ama. Vacinar é um ato de amor. Então, por conta de muitas fake news que nós tivemos na época do Covid, então teve aí esse problema. Mas nós já tínhamos décadas de vacinação de criança, tanto é que foi erradicado paralisia infantil, sarampo, né? Todas essas doenças e que começaram a retornar por conta da não vacinação. E enquanto Secretaria de Educação, a gente já alinhou com a Secretária de Saúde. E nós vamos fazer por esses dias a vacinação também nas unidades escolares, porque os pais muitas vezes alegam que não tem tempo de levar. Então, eles darão uma autorização para nós e os filhos serão vacinados na própria unidade escolar. A secretária também pontua que gestores e profissionais da educação têm recebido treinamento para identificar possíveis surtos causados por contaminações que podem ocorrer dentro das unidades. Os servidores são capacitados para seguirem os protocolos de saúde e providências a serem tomadas em âmbito escolar. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde classifica o número como preocupante e aponta que os principais motivos pela alta nas recusas são a desinformação, contestação e abdicação ao avanço da ciência. A pasta também salienta que a atitude pode acarretar consequências graves, como o aumento de casos e a pressão sobre os serviços hospitalares. E que é crucial redobrar os esforços na educação em saúde e disseminação de informações confiáveis sobre a vacina. A vacina contra a covid está disponível em todas as unidades de saúde de Três Lagoas. Crianças de até 4 anos precisam ter 3 doses para garantir o esquema completo, validando a eficácia global de 92%. Entre 5 e 11 anos são 2 doses e acima dos 12 anos a vacina bivalente. Tem que frisar, pontuar e ressaltar que é de responsabilidade dos pais manter a cardeneta de vacinação dos filhos em dia. E todas as vacinas que estão disponíveis nos pós-saúde é de uso obrigatório. Por favor, tem pai, tem mãe que fala, não, não quero, mas poxa vida, faça um pouco de reflexão. Lembre-se de que quando você era criança, os seus pais também levaram você no pós-saúde. Tá certo? Mari Verdano. Cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza, você já sabe, né? Não é luxo não, gente. É necessidade. E claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado. E ó, o Salão Morena Mulher traz um combo de estética corporal com esfoliação, hidratação e massagem relaxante por apenas R$ 130,00. O Salão Morena Mulher sempre com promoções e preços que cabem aí no seu bolso, viu? Pra deixar você o quê? Ainda mais linda, ainda mais bonita e agora relaxada. Corre no Instagram, arroba Morena Mulher 3L ou baixe também o app Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. No Shopping Três Lagoas. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdani, daqui a pouco nós iremos até Campo Grande, porque por lá tem a notícia... Oi? Já está no jeito. Está no jeito? Então vamos até Campo Grande com Gerson Vassov, que hoje está acompanhando, inclusive, a sessão na Câmara. Mas a notícia é de greve por parte dos professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Já tem data para esta paralisação, Gerson? Bom dia. Bom dia pra vocês, El. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Tem data, sim. Eu vou levar essas informações agora pra vocês. Os professores da UFMS, a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, vão paralisar as atividades, então, a partir do dia 1º de maio. Essa é a última notícia que nós temos a partir das nossas apurações aqui. Bom, com isso, 26 estudantes ficarão sem aula, segundo a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Essa associação aí, onde eles se mobilizam por ali, né? Onde esses professores se mobilizam, que é a dúvida. São 1.500 professores, então, que estão paralisando as atividades a partir do dia 1º de maio, tá? Os serviços essenciais, como atendimento no hospital universitário, serão ainda mantidos, tá? Só mesmo as aulas, os professores ali que estão paralisando essas atividades. A decisão, então, de aderir, que é uma greve nacional, que iniciou no dia 15 de abril, já tem aí alguns dias, foi tomada em assembleia realizada pelos professores ontem, tá? Segundo ainda a UFMS e a Associação dos Docentes, os professores pedem a reposição salarial, essa aí, a recomposição salarial, é o principal pedido dos professores, além aí de outras, outros pontos também, como divisão de cargos e carreiras, e tudo isso vai estar explicadinho no nosso portal ICN67. Mas a informação é, então, os professores da UFMS vão paralisar a partir do dia 1º de maio, pedindo recomposição salarial, 23 mil estudantes serão afetados, e aí cerca de 1.500 professores, então, param com as aulas a partir do início do próximo mês. Essas são as informações, Zé, e aproveitando a minha participação aí com vocês, quero também só levar aí um breve resumo da nossa sessão aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que é onde eu acompanhei um pouco da sessão aqui hoje, e nós estamos aí em um mês de conscientização sobre autismo, e por isso tivemos importantes matérias passando por aqui hoje, tá? Bom, de autoria do deputado Nino Razuck, do PL, um projeto de lei aqui que foi aprovado em segunda discussão, e aí ele só foi emenda, então ele votou para a votação hoje, e hoje ele foi aprovado também novamente, tá? Essa proposta de lei, ela estabelece diretrizes para o atendimento multiprofissional para pessoas com espectro autista, para garantir atendimento pela rede pública de saúde de crianças de 0 a 3 anos com autismo. Além dessa, também tem uma proposta do deputado Lucas de Lima, do PDT, uma proposição aí que foi analisada em primeira discussão e foi aprovada por todos os deputados também, que dispõe aí sobre o prazo de validade de laudo médico pericial, que atesta o autismo e demais deficiências reversíveis para fins e para o que especifica essa matéria. Bom, ela ainda diz, essa matéria, que de acordo com o projeto, esses laudos aí, eles terão validade por tempo indeterminado. Então, isso de forma a garantir esses laudos periciais, esses laudos médicos periciais, para quem tem autismo aqui em Mato Grosso do Sul. Tudo isso é uma forma aí de conscientização do autismo. Nós estamos no Abril Azul, que foi instituído por lei estadual de autoria do deputado Antônio Vaz, dos republicanos. Então, agora, esse Abril Azul é realmente esse mito de conscientização do autismo. Tivemos essas importantes matérias passando por hoje. E, além disso, teve um outro assunto. A gente ainda não sabe se vai voltar à tribuna esse assunto ou não, mas o fato é que, lembram, eu não sei se vocês em Três Lagoas vão lembrar, mas eu levei essa informação para vocês sobre um livro polêmico que havia retirado das escolas aqui de Mato Grosso do Sul pela Secretaria Estadual de Saúde e por imposição do governador Eduardo Ribeiro. O livro Averso da Pera, essa obra, ela foi retirada de circulação a Mato Grosso do Sul e agora ela voltou para as escolas, tá? Então, a Secretaria Estadual de Educação anunciou ontem que esses... Voltaram às escolas. Eu comecei hoje aqui, nesta manhã, com o deputado Rinaldo Modesto. Ele, que é um dos deputados parlamentares que trouxe a sua tona à época, no mês passado, quando esse livro estava nas escolas. Ele disse que tinha contatos aí de pais reclamando com o período desse livro. Então, eu perguntei para ele o que ele achou dessa decisão. Ele disse que não concorda com a decisão de voltarem para as escolas e que ainda está esperando uma resposta da Secretaria Estadual de Educação. Também, o deputado Pedro Arley Caravina acabou de dizer agora, na sessão, que esses livros voltam para as escolas, mas com algumas condições, porque, de acordo com ele, a Secretaria Estadual de Educação, ela não tem o poder de tirar esses livros das escolas, porque esse livro não faz parte... Sim, ele faz parte do acervo de cada instituição de ensino. Então, ele disse que esses livros voltam às escolas, mas com algumas diretrizes, que seriam... Eles só podem ser lidos por pessoas acima de 18 anos, por alunos acima de 18 anos, e os pais que quiserem expressamente autorizar os seus filhos menores de 18 anos, então eles fazem esse... Eles expressam por meio de um documento, então esses alunos podem ter acesso a esses livros nas escolas estaduais, lembrando que são cerca de 75 exemplares que tem aqui em Mato Grosso do Sul. Então, essa é uma polêmica que voltou hoje a ser discutida aqui na Assembleia, mas não voltou à tribuna esse assunto, eles não falaram sobre isso na tribuna, como foi a primeira vez quando esse livro saiu das escolas, mas, então, já tivemos um pouquinho da repercussão desse assunto aqui com os deputados, sabendo que esse livro voltou agora para as escolas aqui de Mato Grosso do Sul. Tá certo, Gerson, obrigado aí pela sua participação, trazendo as notícias de Campo Grande. Uma ótima tarde de trabalho. Valeu, bom trabalho para vocês aí também e até amanhã. Muito bem, só para a gente pontuar. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul já está em greve, já tem um mês já a questão de greve, já não tem, Natan, né? Já está um mês já os professores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. A partir do dia 1º de maio, agora é a vez dos professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também paralisarem o ano letivo. Prejudicados os alunos, é claro, principalmente aqueles que precisam sair de cidades aqui próximas de Três Lagoas para vir estudar. Enfim, vamos aguardar aí a decisão do governo federal se vai atender aí o pedido ou não desses profissionais. Bom, sobre o livro, o que dizer, né? O que dizer sobre este livro? É uma polêmica, mas tira da biblioteca, agora volta novamente ao conhecimento dos alunos. Vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo desta polêmica. Mari Verdana. Chegou a sua vez, é a sua mesmo aí do outro lado, de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. Gente, 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo. São 500 MB por apenas R$ 59,90 por mês. Sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre e aproveita essa oferta imperdível. São 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora, né? Você não pode ficar de fora. Tem que aproveitar, pega o seu telefone e ligue agora mesmo para o 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Aqui, ó, tá o QR Code também, pra você entrar e saber todas as informações. Vem pra Claro fazer o seu Multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. O governo do estado tem realizado reformas de várias escolas estaduais aqui em Três Lagoas. Isso não tem sido diferente. Agora, chegou a vez da escola Jomap ser reformada. Acompanhe a reportagem. Parte do muro da escola já foi demolido e a empresa contratada pelo governo do estado já começou a colocar o tapume para o início das obras de reforma de uma das escolas mais tradicionais de Três Lagoas. Já estava prevista a nossa reforma total. Então, vai ser totalmente revitalizada. Então, já começaram a trazer os equipamentos, já vão começar a mexer no muro. E nós estamos prestes a sair daqui para a obra da andamento. A escola Jomap tem mais de 1.500 alunos. E devido à quantidade de estudantes, é que serão necessários dois locais para esses alunos ficarem durante o período de reforma da escola. Nesse período, nós temos dois lugares, né? Porque a escola é muito grande, tem... Então, já está autorizado. Nós já estamos organizando a mudança para um prédio, para um espaço que tem atrás da Igreja Batista, lá perto do quartel. São 13 salas de aula lá, né? Então, a gente já está, assim, o contrato já está em andamento, já foi publicado. Então, nós esperamos que semana que vem a gente já comece a ir para lá, né? E a gente tem um outro espaço que ainda está em negociação, que é o Senai. Se não der certo, a gente tem um outro plano B, um outro espaço também. Então, a gente está nesse processo de organização do espaço, para a gente levar uma turma, ficar com a outra. Ainda de acordo com a diretora da escola, Lourdes Nery, assim que o segundo lugar estiver totalmente definido, a direção da escola vai realizar uma reunião com os pais para passar todos os detalhes da mudança. Nós dependemos ainda só da assinatura do contrato e para adequar o outro espaço, com ar condicionado, com a lousa. Então, provavelmente, semana que vem a gente faz a mudança. Semana que vem, um dia, a gente só tem aula na segunda-feira, conforme o calendário escolar. Então, nós vamos aproveitar essa semana para fazer a mudança para esse prédio que já está autorizado. Então, a gente vai um pouco para lá, o outro pouco fica aqui na escola. E para quando a gente voltar na semana do dia 6, a escola um pouco já não está mais aqui. Mas aí eu vou, assim que estiver certinho a data, tudo autorizado, nós vamos fazer uma reunião com os pais da escola, explicar toda a dinâmica para que eles possam se organizar, né? Porque o filho vai sair de um lugar para ir para o outro. Então, provavelmente, até o final dessa semana, nós vamos marcar uma reunião com todos os pais aqui da escola. A reforma da escola Jomap é aguardada há anos pelos funcionários e alunos. A previsão é de que no início do ano letivo de 2025, os alunos estejam estudando novamente na escola totalmente reformada. Sim, a escola tem mais de 50 anos, né? É a primeira vez que vai ter uma reforma geral. Então, assim, a nossa quadra vai ser totalmente revitalizada, pintada, tirar alguns problemas que tem, vai mexer no telhado, portas e janelas, o muro, vai pôr acessibilidade total. Então, a gente vai ser 100% acessível. A questão da fachada, muro, é assim, é um projeto, a escola vai ficar linda. Muito bem, né? Já uma reforma sempre é bem-vinda, principalmente na escola João Magiano Pim. Exatamente. Uma escola tradicional da nossa querida Três Lagos, onde a Bonita estudou. Exatamente, gente. Fico muito feliz. Realmente é uma reforma que os alunos, os professores, aguardam há muito tempo. E a única coisa que eu quero falar aqui é que para os alunos que estão agora, para cuidarem, né? Porque a gente aguarda tanto tempo por essa reforma, para ter um dia a dia de aula melhor para vocês. Então, a gente fala para cuidar, para zelar, para não pinchar, né? A gente sempre vê cadeiras, paredes, muros, enfim, toda essa reforma é para vocês. Eu fico muito feliz. O sino bateu ali, nossa, que nostalgia, que saudade, Israel. Eu queria ir para a fila da cantina. Nossa, já era intervalo, já era mudança de aula, a gente já estava ali já esperando. Nossa, que saudade. E a cozinha do Jomap é top. Sempre foi. Eu estudei no Jomap da primeira série até o terceiro colegial e a cantina, ó, uma delícia. Muito bem, dona Mari Verdans, estamos com o tempo, então já quero aproveitar este tempo para falar da promoção A Casa dos Sonhos. Não, pera, já que você vai falar, já que você vai falar dessa promoção, tem gente que ainda não está participando e não sabe como que participa. Não acredito. Pois bem, prossiga. Para participar, você vai às compras, você vai abastecer o seu carro ou você vai fazer algum serviço em lojas parceiras que estão aqui com este banner, com este flyer, com este anúncio. Chame como quer. Chegou na loja, olha, é a promoção A Casa dos Sonhos, pronto, fique tranquilo. Você comprou, já faz o cadastro e olha, já está concorrendo aí o sorteio. Toda sexta-feira nós temos um sorteio aqui onde você pode pegar essa chave e abrir a porta da sua casa. Exatamente, gente. As gincanas acontecem todo o primeiro final de semana do mês, isso vai ser até outubro. Então vamos supor que você foi lá, abasteceu o seu carro na rede de pós Sete Mares, preencheu o QR Code, foi sorteado. Primeira gincana, você vai lá, mais duas pessoas, serão três sorteados de cada empresa, você vai lá, vai pegar uma chave. Vai colocar na porta, se você abrir a porta, calma, você ainda não ganhou a casa, mas em outubro... Mas já está na final. Exatamente. Não ganhou, mas... Ai, essa chave traz uma emoção tão grande. Ou seja, um pé já dentro da sua residência. Ah, Israel, mas eu não sei qual loja. Acesse o portal RCN67, clica lá nessa imagem que vai te dar todas as lojas que estão participando desta promoção. Exatamente. Você fala assim, nossa, mas ganhar uma casa é bom, né? Uma casa nova. Meu sonho, quero sair do aluguel. Agora você imagina ganhar uma casa mobiliada. Uma casa com internet por um ano, da DMS Fibra. 200 mil prêmios. Pois é, uma casa com energia solar. A da Ener3, né? É, a da Ener3. Ener3. Então olha, boa sorte pra você. Você dá um tchau pra conta de luz, ó. Nossa. Tchau pro aluguel? Não, o tchau pro aluguel. Tchau, aluguel. O quê? A chave da minha casa. Promoção a casa dos sonhos. Gente, aí na sua casa, você e seu esposo, você e sua filha, você e um amigo que você divide, enfim. Por que não? Cada um compra numa empresa, certo? Presta atenção, cada um compra numa empresa. Certo. Se os dois forem sorteados, os dois podem sim estar lá no sorteio. Já pensou se sou eu e você? Então, nós... Israel e Mari Verdun. A gente vai lá, compra. Você vai lá, compra um lanche pra gente ali no Qtuts da TN, entendeu? Muito bem. Eu vou lá numa loja, compro uma roupa, compro um não sei o que, um perfume, compro alguma coisa. Pronto. Olha o site aqui, ó. Olha o site. Muito obrigada, diretor. Cadê? Promoção, a casa dos sonhos, como participar, o regulamento de como participar, sorteio para as classificatórias, toda sexta-feira, acontece aqui. Clique no botão e faça parte do grupo WhatsApp pra saber mais do que está tudo acontecendo. E aqui, é claro, todas as lojas que estão participando da promoção. Não, o diretor, foi bom você colocar isso aqui porque tem um grupo, gente, no WhatsApp, realmente. Ontem eu até mandei um áudio lá pra falar pro pessoal que essa semana tem mais um sorteio. E nesse grupo, quem está aqui também pode concorrer a prêmios, viu? Mas é só quem está aqui nesse grupo do WhatsApp. Então, já corre no portal RCN67, já entra lá na promoção da casa e já participa desse grupo também, que daqui a pouquinho manda um outro áudio por lá. Ó, e aqui tá passando aqui, são os parceiros, ó. Ener3, Poço Maresias, Leituga, Cicobi, Poço Atlantique, Morena Mulher, Comercial Mariano, Poços de Conveniência, Paraty, o Nikkei também, Casa das Cores, Instituto Visão Solidária, Açougue Bom Bife, Suco Pratis, Aleia, Vidro Box, o que mais que eu tô esquecendo aqui? Êxitos, Sistema de Ensino. DMS Fica, Sete Farma. DMS, Sete Farma. Gente. Tem muita coisa, gente. Vai lá no portal, anota certinho o nome das empresas, de repente você precisa comprar um remédio, de repente você precisa abastecer um carro, de repente, enfim, faça bom proveito. Abaixa aqui, diretor, só um pouquinho pra me mostrar os participantes que já estão dentro dessa promoção. Aqui, ó. E já estão conosco, estarão conosco lá em outubro pra grande final. Quem será o sortudo ou a sortuda que vai estar com a chave correta em mãos? Toma a sua chave. Por enquanto, essa é a correta, né? Essa é minha, por enquanto. Muito bem, senhoras e senhores. No próximo bloco, vamos falar aí deste caso que, olha, tá ganhando repercussão, todo mundo comentando, do abuso de um homem de 20 anos. 20 anos! Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas. No dia 15 de maio, às 7 da manhã, o Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível. Adquira seus ingressos na Influx pra mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região. Apoio, JVN Aço, Ener3, Soluções Inteligentes e Sebrae, a Força do Empreendedorismo Brasileiro. Realização, Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo RCN. Bem-vindo a Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato 333 em Três Lagoas. Fale conosco 993 18 40 73. Aleia casa com seus sonhos. O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Para pedir a sua música e reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio. E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Band FM. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Notícias. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente visão simples, mais antirreflexo, mais filtro azul. Doze vezes de R$19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Operação Preço Baixo Lojas G. Tem descontos incríveis esperando por você. Lixeira com tampa, 7,5 litros, só R$12,99. Conjunto 5 potes de mantimentos redondos por apenas R$24,99. Carrinho de boneca Baby de R$59,99 por R$39,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Operação Preço Baixo Lojas G. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mini Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160, 100. Passos Calçados. Passos Calçados. Agora tá na hora. O DPC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. O DPC agora. Muito bem. Uma moradora do bairro Jardim Capilé sofreu uma dupla traição na noite de terça-feira e no início da madrugada desta quarta. A polícia militar, o segundo batalhão da polícia militar e o conselho tutelar precisou ser acionados e foram até a casa dessa vítima. O que acontece? A mulher descobriu que o marido estava violentando a filha de 12 anos. No caso, o marido era padrasto desta criança. Mas, acontece que, na delegacia, o drama da mulher piorou ao ouvir da própria filha que a situação era totalmente diferente do que ela estava imaginando. A reportagem do Alfredo Neto. Olá, Israel. Tivemos, na madrugada desta quarta-feira, o registro de um caso de estupro de vulnerável ocorrido no Jardim Capelé, zona sul de Três Lagoas. Por volta de zero hora de quarta-feira, a Rádio Patrulha e o Conselho Tutelar foram chamados para comparecer no bairro Jardim Capelé, próximo ao cemitério, onde uma menina de 12 anos teria sido estuprada pelo padrasto, um homem de 20 anos. Ao chegarem no local, os militares fizeram contato com a mãe da criança, mulher essa que relatou que estaria vivendo aproximadamente 30 dias com o primo, a qual teria amigado com ele e, na noite de ontem, notando que a filha estava estranha, teria questionado o que estaria acontecendo. A filha teria confessado para a própria mãe que estaria mantendo um caso, um relacionamento com o padrasto, um homem de 20 anos, e que estaria apaixonada por ele. Revoltada, a mãe começou a indagar a filha sobre a situação, a mesma disse que há aproximadamente 30 dias, quando a mãe e o padrasto foram morar juntos, ela passou a ter um relacionamento com ele, perdendo a virgindade e partindo para a relação sexual, a qual teria ocorrido por diversas vezes, enquanto a mãe trabalhava e o homem ficava na casa com a criança. A polícia militar conseguiu localizar o suspeito, que estava escondido na casa da avó, que fica na frente, deu voz de prisão ao homem, que foi levado para a delegacia. Na delegacia, acompanhado pelo Conselho Tutelar, o homem foi questionado sobre a situação e a denúncia, e o mesmo confessou o crime e disse que teria praticado relação sexual com a enteada, porque estava apaixonado por ela. O homem foi levado para a carceragem da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher e também pela Terceira Delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsável por crimes praticados na área sul de Três Lagoas. Obrigado, Alfredo. Vamos pontuar, por favor. Uma mulher, a imagem ali mostrou uma mulher, é casada com um homem de 20 anos. Não estou querendo inocentar ninguém, não. Mas faça aí a sua reflexão. E a menina de 12 anos. É aqui que eu quero chegar. O que a gente vê, aí é a cena do local dos fatos onde ocorreu. E aí é o rapaz. Pode devolver aqui para mim, diretor? Pode devolver. Obrigado. Quantas vezes você, mexendo aí no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, você vê fotos de crianças, criancinhas, meninas e meninos vestidos com roupas de adulto. Olha onde começa o problema. Aí a criança vem crescendo. Neste mundo onde senta, 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 ela senta, senta, senta. É música divertida? Nas festinhas da família, a menina vai lá e dança o funk. Todo mundo... Ah, que bonitinho. Não é? Aí é uma gracinha. Ou seja, aquela menina, aquela criança, vem passando por um processo de ficar adulta antes do tempo. Neste mundo onde a informação está na palma da mão, né? A informação está aqui na palma da mão. A informação boa e a informação do mal também. Não adianta você querer tampar o sol com a peneira e achar que o mundo é um arco-íris. Não! Então, coloca a menina, ela vem nesse processo de ficar adulta pulando etapas da vida. Com 12 anos, disse para a mãe, a reportagem está no portal. Não, não foi estupro. Eu e ele estamos apaixonados. Nós vamos ficar juntos. 8 anos de diferença. Da menina para o homem. Ela tem 12. E agora? E agora? Ambos estragaram a vida. A menina, por ter pulado etapas de criança, que é tão bom ser criança, que é tão bom ser criança, de poder brincar, de poder sair na rua, se divertir, Mas, neste mundo que vivemos, o negócio é o senta, é a porcaria dessa maldita aí. Droga, que também se faz presente. Ah, não, tem que ostentar. Ostentar o quê? A rede social, hoje em dia, só fala de ostentação, influência, roupas de marca, roupas de grife. Que isso? Aí, uma criança, pula etapas da vida, com 12 anos, fala, não mãe, não foi estupro. Eu estou apaixonada por ele, e ele por mim, nós vamos ficar juntos. Detalhe, o homem é primo da mulher. Se é primo da mulher, é primo também da vítima. Ou seja, está em família. Que padrões são esses de família que estamos vivendo? Que vai ser do futuro dessas crianças? Está difícil. Muito difícil. guardar agora para que a delegacia de atendimento à mulher, a Dan, investigue o caso. e esse homem, homem de 20 anos, rapaz, nem com 30, tem homem que fala direito? Nem com 39, tem homem que ainda não é homem de verdade? Você imagina com 20? para não falar outras coisas. Mari Verda. Operação Preço Baixo, Loja G. Gente, atenção para essas ofertas, que são válidas até hoje, 24 de abril. Então, corre. se você ainda não comprou, precisa de algumas coisas que estão aqui em oferta, já corre lá, porque ofertas válidas até hoje. Cadeira com pé de madeira, cores sortidas, de R$ 149,99, por apenas R$ 99,99 cada. Tem também espelho redondo com alça, 61 centímetro, triax, de R$ 169,99, por apenas R$ 199,99 cada. R$ 109,99, desculpa, de R$ 169,99, por apenas R$ 109,99 cada. Tem também a garrafa de pressão Lumina Inox, 1 litro termolar, de R$ 119,99, por apenas R$ 89,99 cada. Conjunto, 5 potes de mantimento, aquele que não pode faltar aí na sua casa, viu, gente? De R$ 34,99 por R$ 24,99 cada. Tem também lixeira sortida com tampa color, né? 7 litros e meio em G-Plastex, de R$ 19,99 por apenas R$ 12,99 cada. E pra criançada, tem carrinho de boneca Baby Sampa Toys, de R$ 59,99 por R$ 39,99 cada. Parcelamento, gente, em até 12 vezes sem juros nos cartões, viu? É a loja G, a gigante do seu lar. Israel. Um pintor que teve uma lixadeira elétrica furtada na madrugada de terça-feira, recebeu uma boa notícia na tarde de ontem, após uma ação rápida da Polícia Civil, que conseguiu identificar o autor do furto, e o melhor, recuperar a ferramenta de trabalho do homem, que pode voltar aí ao serviço. Confira. Nesta terça-feira, a Polícia Civil, por meio da terceira DP, conseguiu recuperar uma ferramenta de trabalho de um pintor que havia sido furtado na manhã do mesmo dia. A ação rápida da Polícia foi com sucesso devido ao boletim de ocorrência feito pela vítima, que ao chegar no trabalho teria percebido que a ferramenta havia sido levada. O pintor registrou o boletim de ocorrência e, no decorrer do dia, os policiais conseguiram informação de quem seria o responsável pelo furto, fazendo a identificação e também a localização do mesmo, que foi preso pelos policiais e conseguiu aí fazer a recuperação desse produto e a devolução para a vítima. O homem, que tem várias passagens na polícia por crimes como furto, posse de entorpecentes, recebeu voz de prisão pelo crime de furto qualificado e foi levado para a carceragem da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Valeu, Alfredo. Obrigado pela informação. Que bom que este homem vai poder voltar a trabalhar aí com o equipamento dele. Exatamente. Bora? Por favor. Facebook.com barra Cultura TVC. Facebook.com barra JP News. Estamos aqui no Cultura TVC. O Luiz Alberto Borges mandou bom dia para nós. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Luiz. Um abraço para você. A Thelma Brum. Boa tarde. Ótima quarta-feira a todos. Boa tarde para você também. Ótima tarde para você também, Thelma. O Iba Amar, lá da capital do Macapá. Exatamente. A Neuza Brambila. Bom dia, Mar Israel. Ótima quarta-feira. Arara abençoada para nós todos. A Sueli Fernandes também mandando bom dia. Maria de Jesus Cardoso. Essas araras são muito lindas. Nossa, que bom. Demais, né, Maria? Graças a Deus a gente é presenteado todos os dias com elas aqui na nossa cidade. Lindas, lindas. A Gelva Barbosa. Bom dia, Mar Israel. Estou no meu horário de almoço assistindo você. Bom almoço, Gelva. Obrigada pela audiência, viu? O horário do almoço é o horário compromisso nato o nosso encontro. E vocês aí degustando aí o seu almoço merecido e a gente aqui levando a informação para vocês. Exatamente. E aqui também conosco o Gibinha, Gilberto Fagundes, assistindo vocês na TV. Muito bem, Giba. Do ar e no Facebook. Deus abençoe todos. Amém, Giba. Um abraço para você. Amém, Giba. Josiane Aparecida mandando bom dia, Josi. Muito bom dia para você, viu? Olha, Josi. Bom dia para você. A Tani Julliardi, bom dia. Está cheio, né? Está cheio, né? Olha, que bacana. Dona Euclenir, Dona Cleo, parabéns Israel. Seu programa está sensacional. Bom dia, Dona Cleo. Baixa a trilha. E vai, Dona Cleo. Cadê? A senhora sabe do que eu estou falando. Ó, cobrança no ao vivo, Dona Cleo. Não acredito. Ó, a Cleide Silva também mandou bom dia a todos aí. Bom dia a todos aí também. E aqui também na sua casa. E o Ivanilso mandando bom dia para a gente. Grande Ivanilso. Valeu, Ivanilso. JP News? Tem mais gente. Ah, JP News. Sim. Vamos lá. Juliana Gomes, bom dia. Bom dia, Ju, para você. A Cícera Leite também mandando bom dia. A Simone Lúcio Sampaio. Oi, eu me chamo Flávia e hoje é o aniversário da minha mãe. Parabéns, mamãe. Te amo muito. Olha, ô Flávia. A mãe dela é a Simone. É a Simone, né? Simone. Parabéns, Simone. Beijo, felicidade. Tudo de bom para você. A Daniele de Almeida, eu quero. O que você quer? A caneca, certeza. Ou a chave da casa. Também. A Márcia, volta um pouquinho que tampou o nome. Perdi, pedindo a May. May e Souza. Como faço para participar da promoção? Da caneca ou da Casa do Sonho? Da caneca é só ir lá no Instagram, no Cultura TVC, no mesmo endereço aqui do Facebook, você só vai no Instagram. Aí vai estar a nossa foto oficial, eu e o Israel segurando a caneta. Você vai curtir, comentar, compartilhar e marcar um amigo. Pronto. Já está participando, tá bom? A Erika Cristina, boa tarde, meu Deus, vocês. Muito bem. Meu Deus, eu amo vocês, meu Deus, amo vocês, Deus abençoe vocês. Olá, me chamam Erika Cristina, da Fazenda Conquista. Beijo. Erika, um beijo para você, viu? A Ana Leles Leles, boa tarde. Boa tarde, Ana. Muito bem, obrigado. Flores Valdo Quirino, também aqui, mandando um bom dia. O Anilton Silva Alves, bom dia, pessoal. Obrigado. Bom dia, Anilton. A Simone Luz Sampaio, novamente, mandando um emoji. A Carolina Cristina, Carol, bom dia. Não. Bom dia, ela mandou um bom dia, felizaça. Bom dia. Um abraço, Carol, para você, viu? A Sirlene Alves Ferreira, bom dia de Primavera do Leste. Olha. Seja bem-vinda. Do Mato Grosso, obrigado. Seja muito bem-vinda, casa lotada, disso que a gente gosta. Meu, muito obrigado pela audiência de vocês e também pelo carinho, tá? Beijo para vocês. Beijo. Vamos para o intervalo e a gente volta com o TVC na Rua. Exatamente. Não saia daí. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo R.C. Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento no seu dia a dia pede Band FM A sua rádio do seu jeito Band FM A cultura é 100% modão A TBC é 100% informação E juntas, cultura e TVC, somos 100% você 100% você Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais uma oportunidade para empreendedores de Três Lagoas No dia 15 de maio às 7 da manhã O Papilom Buffet do Centro será o ponto de encontro para um café com negócios imperdível Adquira seus ingressos na Influx para mais uma manhã de networking e oportunidades no maior evento de empreendedorismo da região Apoio JVN Aço Ener3 Soluções Inteligentes E SEBRAE A Força do Empreendedorismo Brasileiro Realização Influx Escola de Idiomas Juntos a gente faz a diferença Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia casa com seus sonhos Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento Designer de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço Umedecido Mini Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Operação Preço Baixo Lojas G Tem descontos incríveis esperando por você Garrafa de pressão inox 1 litro de 119,99 por 89,99 Cadeira com pé de madeira de 149,99 por 99,99 Espelho redondo com alça 61 centímetros de 169,99 por 109,99 Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões Operação Preço Baixo Lojas G Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária Compre um e leve três Lente visão simples mais anti-reflexo mais filtro azul 12 vezes de 19,99 sem juros Preço único nas armações Por 49,99 na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de abril de 2024 Consulte o regulamento Olá Três Lagoas Você sabe que o Grupo RCM sempre traz grandes novidades pra você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo com você A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Festival de Caminhonetes do MSCAP Uma Montana mais uma touro Isso mesmo, duas caminhonetes no quarto sorteio só pra nossa região No Giro da Sorte, 20 prêmios de 2 mil reais Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada E no quarto sorteio, duas caminhonetes Isso mesmo, uma Montana mais uma touro de uma só vez MSCAP, ajude e concorra Agora tá na hora TVC agora Tá na hora do TVC na rua Muito bem O TVC na rua de hoje Vai mostrar aí uma... uma não Mostrar um problema Recorrente, inclusive Em que os moradores do condomínio Bentevi Lá no bairro Novo Oeste Estão vivendo esse dilema O que que tá acontecendo? O esgoto Ainda bem que você Que tá em casa aí almoçando Não tem... a TV não chegou ainda A essa tecnologia Onde você possa sentir o odor O cheiro Confira na reportagem O cheiro insuportável Eu estou falando deste problema Esgoto aflorando e escorrendo Na porta da casa dos moradores Do condomínio Bentevi No bairro Novo Oeste O que era pra ser um jardim Foi tomado pela água podre E com dejetos As caixas de esgoto estão todas cheias E o problema é que a companhia de água e esgoto A Sanessu Não faz a coleta Que é de responsabilidade da companhia O Nilton é síndico no condomínio E ele nos revela Que o problema já dura mais de 10 dias Tá com uns 10 dias Que eu tô ligando pra eles Reclamando E hoje eles não vêm aqui Só dá resposta Tá indo, tá indo Nunca vem E tá florando tudo dentro da casa dos vizinhos E não fala nada A gente vai falar pra eles do esgoto E eles não ligam E essas caixinhas Pertencem ao Sanessu Não pertencem ao condomínio É as caixinhas da beirada da tela A caixinha na beira da tela Que o seu Nilton se refere é esta Para onde vem todo o esgoto do condomínio E é de responsabilidade Da companhia de água e esgoto E todo o problema Gera um efeito cascata Essa caixa é de responsabilidade Da companhia de água e esgoto Se elas não vêm fazer o recolhimento Acaba inundando E aflorando Na casa das pessoas E esse esgoto Acaba entrando na casa dos moradores Agora imagina ter que conviver Com esse mau cheiro Diariamente Tudo o problema Da caixinha da saída ali Aquelas caixinhas da saída Tudo é o problema delas Fica cheia A água não escorre Para o esgoto da rua Aí entra na casa do morador Vocês podem ver ali Que está entrando na casa do morador O morador vai limpar a casa Todo dia tem que tirar Chujeira lá de dentro Chujeira dos banheiros Dos outros Que está entrando na casa do morador E esse é um problema constante É alvo de reclamações Dos moradores A equipe de reportagem Procurou a Sanessu Que nos informou Que o serviço É realizado por uma empresa Terceirizada Também informou Que a empresa já foi acionada Para resolver o problema Dos moradores do condomínio Bem TV E é claro Que é um compromisso Nosso Do grupo RCN Meu também Como repórter E apresentador Do TVC agora Ir em busca Da solução E nós Entramos em contato Com a Sanessu Que é responsável Pela coleta Do esgoto Daquela caixa central Onde recebe Todos os dejetos Dos blocos Dos prédios E aí Eles entraram em contato Com essa empresa Terceirizada E hoje pela manhã As imagens Estão aí Sequinha Está úmida Porque recebeu Muita carga de esgoto Mas olha o jardim Você entendeu? Já fizeram a retirada Com os caminhões Olha as caixas Dos prédios Dos blocos Está sequinha Olha o jardim Que estava transbordando Do jeito que está Está limpo Está certo? Muito obrigado aí Ao pessoal Da Sanessu Que nos atendeu Rapidamente Solucionando Este problema Agora gente Vem aqui Volta aqui diretor Agora você imagina Presta bem atenção Você tem um dia Cansativo Do seu trabalho Aí você chega Na sua casa Está lá Aquele esgoto Gente É esgoto Ontem eu estive lá Com o nosso Querido cinegrafista Matheus Siqueira Conhece o cinegrafista? Repórter de C.M.A.T. Graf O odor A caatinga Pelo amor de Deus Agora imagina você Que está almoçando Ter que almoçar Com aquele cheiro Insuportável Não dá Aí não dá Atenção Companhia de Água Esgoto Sanessu Vamos cobrar Dessa empresa Terceirizada A visita Com mais frequência Lá para fazer Essa retirada Ou então Fazer a ligação Do esgoto Para acabar Sanar Esse problema Aí fica de responsabilidade Do condomínio Do jeito que está Deixar super lotar Aí não dá Tá certo? Mari Verdã Vamos falar de variedade Qualidade E os menores preços Tá procurando tudo isso? Ó Então não perca tempo E vá conhecer A Passos Calçados Gente Uma loja completa Que tem tudo Que você precisa Na Passos Olha Você encontra calçados Você encontra Bolsas Acessórios Feminino Masculino E infantil Além de tudo isso Você também encontra Eletrônicos E brinquedos Sabe o que é melhor Parcelamento Em até 10 vezes E crediário próprio Facilitado Então não fique de fora Vá conferir todas E as melhores ofertas Na Passos Calçados Hoje mesmo Já pega aí Terminou o TVC agora Já vai lá Hoje mesmo Fica ali Na rua João Carrato 160 No centro Aqui de Três Lagoas Tem o telefone Tá na correria Não vai dar tempo? Manda aquele WhatsApp No WhatsApp No 6799266 8686 E também tem o fixo Que é o 2104 6767 Passos Calçados Passo a passo Com você Israel Espíndola Muito bem Eu ia até perguntar Pra Mari Fica aí Mari Diretor Preste bem atenção Esse domingo É o último domingo De abril Certo? Aí nós temos O primeiro domingo E no segundo domingo De maio É celebrado O dia das mães A senhorita Já comprou O presente Da sua mãe Dona Mari Verdan? Ainda não Ainda não Mas é porque assim Eu posso te explicar Sabe o que é? A minha mãe Ela merece muita coisa Então eu tô fazendo Um combo Olha, tô dando spoiler Tô fazendo um combo Pra presenteá-la Entendeu? Mas eu entendi O que você quis dizer Porque olha Se você for lá Na Passos Calçados Esse combo Você encontra lá Porque tem perfume Tem calçado Tem semi-joia Exatamente Tem celular Então assim ó Esse combo todo A gente encontra lá Na Passos Calçados Não é mesmo? Verdade verdadeira E outra coisa Você pode fazer o combo Como a senhora tá dizendo Com todas as nossas empresas Que nos patrocina aqui Viu? Você passa na loja G Já compra um negocinho Você vai no Instituto Visão Solidária Outro negocinho Vai na Passos Um negocinho Vai na Morena Mulher Já pega um vouch Porque ela merece Dá um trato no cabelo Não é mesmo? Agora Dona Débora Os rancãs aqui Estão fazendo um cartaz E um papelzinho Se chegar aí Aí tá de brincadeira Hein? Já passou dessa fase Você aí viu Dona Isa E seu Natan De levar cartaz E papelzinho Também acho Você também viu Dona Mar Não O meu vai acompanhado Muito bem Vem pra cá O governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Ridel Lançou nesta segunda-feira Em Campo Grande O programa MS Ativo Municipalismo Tendo quatro áreas Como prioritárias Educação Infraestrutura Saúde E assistência social O prefeito de Três Lagos Anjo Guerreiro participou do evento O município será contemplado Com obras de asfalto Em bairros e rodovia Foram convidados Para o lançamento Do programa MS Ativo Municipalismo 79 Prefeitos de Mato Grosso do Sul O programa será executado Por meio de uma parceria Entre a gestão estadual E os municípios O governador Eduardo Ridel Explicou que os municípios Vão ser contemplados Por programas já estabelecidos Nesse modelo Os municípios terão acesso A informações E suporte técnico especializado Fortalecendo suas capacidades E ampliando o impacto Das políticas públicas implementadas Quando a gente senta E discute com o município Basicamente o que foi feito No governo presente E o que foi feito Nesse início de mandato agora É a fase 1 Que é ouvir As principais demandas Dos municípios Dentro de um orçamento Que o Estado Estabeleça E priorizar Aquelas demandas Em infraestrutura Em suporte Financeiro Via convênio Ou Ação direta Do Estado Em obras Diretas do Estado No município Dentro daquilo Que é a prioridade Colocada pelo prefeito Pela prefeita Vereadores e vereadoras Muitos dos municípios Trazem sociedade civil Organizada também Para aumentar a legitimidade Validar Aquilo que é colocado Como prioridade Então é o que a gente chama De fase 1 Que é uma demanda direta Olha, nós precisamos De pavimentar tal bairro Tal bairro Avançar no saneamento Preciso construir Um hospital Alguma coisa assim Reformar Um hospital Nós estamos dando prioridade Para a pavimentação de ruas A gente tem um processo De saneamento E andamento Na PPP Já estamos aí Com 63% De cobertura E a gente entende Que pavimentar as ruas Dos municípios São 3.700 quilômetros É uma prioridade Para o estado E a gente discute isso Com os prefeitos E eles entendem também E trazem quais os locais Prioritários Tem município Que já chegou a 100% De pavimentação E aí apresenta Outras demandas No ano passado O governo do estado Investiu em infraestrutura Mais de 2 bilhões E 300 milhões De reais Para 2024 Estão programados Mais de 2 bilhões E 500 milhões De reais E já estão previstos Para 2025 E 2026 Mais de 5 bilhões De reais Em investimentos Para 3 lagoas Entre os investimentos Previstos Estão 22 milhões De reais Para a pavimentação Dos bairros Jardim das Violetas 1 e 2 Eldorado E Vila Verde Além da pavimentação De mais de um trecho Da MS 320 O governador Destacou As demais etapas Do programa Que atendem As necessidades Específicas De cada município Nós temos o exemplo Já do MS Alfabetismo Que o Hélio conduziu É um programa Na área da educação Na assistência social Na saúde Na própria infraestrutura Em outras áreas Nós temos programas Específicos Com o município Que atua no município Seja em cada uma Dessas áreas Talvez a grande Novidade Desse municipalismo Além de Acentuar os programas É abrir a fase De cooperação Essa é a mais Complexa Ela é a mais Elaborada Vamos dizer assim A mais sofisticada Porque ela demanda Uma compreensão Tanto por parte Do estado Como por parte Do município Para que a gente Atue Sob encomenda Naquele município Com o único Objetivo De melhorar Essas três áreas De atuação Educação Saúde Inclusão Social A gente tem que lembrar Que no racional E na lógica Que nós temos Com os municípios Cada um deles Está numa fase Cada um deles Sofre de uma Determinada dor A gente não pode Comparar Ribas Que está Num processo Absolutamente Vamos chamar assim Agressivo De entrada De 10 mil Trabalhadores Num município De 25 mil Habitantes Vai acontecer Com inocência Comparar com Um município Mais estabilizado Em outra região Com outras dimensões Dentro do estado Então a terceira fase Você assina Com o município Um termo de cooperação E monitora Os resultados Naqueles indicadores Que eu mostrei lá De saúde Educação E de inclusão social Muito bem Que bom Trazendo obras Para Três Lagos Principalmente De pavimentação Porque tem muitos Bairros Que precisa De asfalto Aqui Nossa cidade Isso é verdade Ó Preste bem atenção Sim Como é o nome Da sua mãe mesmo? Marisa Dona Marisa Verdã Eu tenho um recado Para duas mães Aham Dona Marisa A Dona Marisa Verdã E a Dona Débora Rancã Sim Até rimou o menino Né? Gostei Ah, prossiga Se os seus filhos Se os seus Os respectivos filhos Chegarem no segundo domingo De maio Com papelzinho E cartaz Mamãe Eu sou o seu presente Rasga Taca fogo E chama a polícia Não vai ser o Alfredo Que vai lá não Eu vou lá fazer O pulseiro de prato E vai apanhar Com o espalho de São Jorge Para prender Não O povo muquirana Isso não vai acontecer Na família Verdã não Não Já na família Rancã Ó Porque todo dia Tem um rapazinho aqui Natanzinho Conhece ele? Natanzinho Pois é Ostentando bolo de cenoura Com cobertura de chocolate Mentira Daquele lugar Caríssimo Não chega um Chegou lá pra você? O cheiro Passou assim O cheiro Gente Aí se ele chega Domingo lá Domingo lá Ele Maior cara de pau Ele e a Dona Isa Com cartaz Querida mamãe Nós somos o presente Que Deus enviou pra você Rasga Taca fogo Não Pó Taca fogo Inclusive Fala pra mim Que horas mais ou menos Ele chega Ou que horas Que ele come Mais ou menos Porque a gente fica Em prédios diferentes Eu não fico aqui na TV Eu fico ali no grupo RCN Mas se você Me falar O horário certinho Eu dou um pulinho aqui Mesmo que ele não oferece Eu vou lá pegar Viu Natan? Dona Isabel também Tô de olho na senhora Vem esse cartazinho Mamãe Pra quem não sabe Natan é o nosso Repórter cinematográfico Aqui do nosso estúdio E a Isa Ela cuida das nossas Redes sociais Ó Brincadeiras à parte Beijo pra vocês Mas tá valendo Ó Se chegar com cartaz Bora de portal Vamos para o portal RCN67 Exato E você fica informado Um minuto a meio Ó Agora eu vou te falar Uma verdade A gente já O TVC acaba Meio dia e quarenta e cinco Né? Aí tem a reprise À tarde Durante esse período Você quer ter notícia Com veracidade Credibilidade Acesse o portal Perdeu alguma coisa Ficar correndo atrás de fake news Ó Clica aqui ó Clica aqui ó Meia e meia será paga a partir desta quinta-feira Confira como receber Confira como receber Esse programa tá dando o que falar Porque é um programa que o governo federal paga para os alunos de baixa renda Onde as famílias são inscritas no programa Bolsa Família Diretor Eu só queria que você voltasse novamente Volta aqui rapidinho Aqui parou, parou, parou Foi muito Aí ó Lembra do que nós estávamos falando? Sobre da promoção a casa dos sonhos? Você não sabe onde comprar Você quer ter mais informações do regulamento Só clicar aqui ó Clicou Pronto Já vai direto Aí ó Já vai direto Para a página Onde tem tudo que você precisa saber Como participar Inclusive o nome das lojas Exatamente Vamos voltar para o JP News Vamos voltar lá para o JP News Onde a gente vai ter informação Mais notícias o tempo todo Muito bem Agora se vamos de novo aqui Rolava a barra Segurou Já falamos no início do nosso telejornal Rejeição à vacina contra a Covid Chega a 699 crianças e adolescentes em Três Lagos Tem uma ação conjunta Tanto da Secretaria Municipal de Saúde Quanto da Secretaria Municipal de Educação Para tentar reverter aí essa situação Aqui também Vaga de emprego né Se você perdeu o TVC agora Se você conhece uma pessoa que está precisando Todas as nossas vagas que a gente fala aqui para vocês No nosso programa ao vivo Tem a reprisa igual o Israel falou Mas também ficam todas aqui Tá aí 138 vagas para esta quarta-feira Obras de reforma são iniciadas na escola João Magiano Pinto João Mato E essa reportagem aqui segura Porque vai ser pauta no próximo bloco do TVC agora Isso mesmo Portal RCN67 Você viu que ali você vai lá no portal Se você é aqui de Três Lagos Quer saber de notícias aqui Clique em Três Lagos Mas também tem Campo Grande Aparecer Taboado Paranaíba Fique à vontade para saber tudo o que acontece Não só na capital Mas também nas principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul Isso mesmo Vamos ali tomar uma água? Vamos A gente volta já? Já já Não sai daí não Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993 18 40 73 Aleia casa com seus sonhos Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato, 160 Centro Passos Calçados Passos Calçados Passos Calçados Passos Calçados Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1040 Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na Rede de Postos Sete Mares Nos postos Atlantique, Sete Mares, Marevias e Maré você encontra tudo o que você precisa Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade em 4 horas por dia Feito de Postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisa A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região E comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Festival de Caminhonetes do MSCAP Uma Montana mais uma Toro Isso mesmo, duas caminhonetes no quarto sorteio só pra nossa região No Giro da Sorte, 20 prêmios de R$ 2.000 Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 10.000 em cada E no quarto sorteio, duas caminhonetes Isso mesmo, uma Montana mais uma Toro de uma só vez MSCAP, ajude e concorra Muito bem, de volta com o TVC Agora desta quarta-feira 24 de abril de 2024 Mato Grosso do Sul ocupa um lugar estratégico no agronegócio nacional E o aperfeiçoamento de técnicas é essencial para manter a qualidade das produções Com conhecimento prático sobre o cenário local O ISE Biomassa, o Instituto Senai de Inovação em Biomassa Aqui de Três Lagos é um dos participantes de pesquisa Para o desenvolvimento de uma plataforma Para identificar novos ingredientes para a criação de biodefensivos sustentáveis Confira na reportagem A pesquisa é liderada pelo Instituto Senai de Inovação Biosintéticos e Fibras Localizado no Rio de Janeiro Em parceria com o Instituto Senai de Inovação de Biomassa de Três Lagoas Jailson Vieira Aguilar é pesquisador bolsista do Instituto de Três Lagoas E explicou que a pesquisa foi iniciada em outubro do ano passado E tem duração de três anos Um dos objetivos da pesquisa é encontrar tecnologias que possam servir para a produção de defensivos agrícolas Que não causem tantos danos ao meio ambiente O principal objetivo dele é trazer novas moléculas, novas estruturas para controle de pragas agrícolas E isso é uma coisa que está em evidência no país hoje A gente tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas em vários institutos de pesquisa E nós temos aí a nossa contribuição com esse projeto que é o desbio O pesquisador explica que o desbio é o primeiro projeto aprovado na modalidade da Embrapi Ele é um projeto grande, é um projeto exploratório É um projeto, posso dizer que é um embaixador aqui dentro do instituto É um projeto BFA da Embrapi É um Basic Founding Allense Então é um projeto exploratório que não traz só aquela relação entre empresa e o nosso instituto Ou seja, o nosso instituto e um cliente Ela envolve outros institutos de pesquisa E também outras empresas que aportam recursos e compartilham conhecimentos também O projeto orçado em 15 milhões de reais é um dos maiores de biotecnologia já aprovado pela empresa O investimento em pesquisa e inovação agrícola é fundamental para proporcionar soluções e insumos Cada vez mais avançadas para o produtor rural e fortalecer ainda mais o agronegócio brasileiro A ideia é essa A ideia é que o recurso seja bem direcionado e que isso possa ter um retorno para a sociedade E por isso que é um projeto que vem desde a base Para que a gente possa fornecer o máximo de arcabouço teórico Para que as pesquisas possam avançar e os produtos possam finalmente chegar nas prateleiras para ser comercializados De acordo com os pesquisadores, espera-se no fim desse projeto prospectar mais de 96 micro-organismos marinhos Para gerar provas de conceitos à base de extratos de algas, óleos essenciais Ou em consórcio com extrato de micro-organismos biosintéticos para o controle de pragas e doenças O projeto envolve vários pesquisadores e empresas, sendo que somente no Instituto de Biomassa de Três Lagoas Tem a participação de 15 profissionais As pesquisas científicas em busca de inovações, conforme Jailson, são fundamentais É basicamente por esse caminho que a gente consegue fazer com que novidades possam resolver problemas que afetam a sociedade Em diversos cenários, no nosso caso nós estamos falando do setor agrícola Mas aqui no ISI nós temos pesquisa que atende em diversos setores da indústria Não só o setor agrícola Em Três Lagoas, no Instituto de Biomassa, estão em andamento vários projetos Como destaca a pesquisadora industrial Rafaela de Oliveira Penha Aqui no Instituto Senai de Inovação e Biomassa Atualmente nós temos em torno de 20 projetos Que vão desde o setor agrícola até o setor químico, de químicos, produtos naturais Até áreas de biotecnologia, de bioprocessos e aí por diante Sempre envolvendo a transformação de biomassa Essa biomassa pode ser tanto biomassa vegetal, biomassa animal E biomassa de micro-organismos, que é da área de bioprocessos Gente, olha só, há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas A Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio Com foco inabalável em produtos de qualidade e tecnologia de ponta Aí pra sua casa, pra sua empresa E olha, a Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera as suas expectativas Cada projeto é tratado de forma personalizada Garantindo que as suas necessidades sejam atendidas com perfeição Exatamente, com perfeição Confie na Vidrobox para transformar aí os seus ambientes em elegância e sofisticação Passa lá, né, conversa com os vendedores Eles vão te auxiliar aí na escolha certa Vidrobox fica na rua João Silva, desculpa, na rua João Carrato, 1040 Passa lá, visita a Vidrobox, leva o seu projeto e descubra Por que a Vidrobox é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe Israel Espíndola E pra fechar este bloco, vamos falar de esporte E novamente o atletismo de Tres Lagos é destaque No último final de semana, teve aí a etapa do Campeonato Estadual de Atletismo E Tres Lagos subiu no pódio por diversas vezes Reinaldo Abrão Tec conversou conosco pra falar de desempenho dos nossos atletas Sim, sem dúvida, né, a gente tá participando de competições Essas competições oficiais que são realizadas pela federação, né, com a confederação Então, a nossa atleta vem se despontando, né, então a gente participamos agora Nesse final de semana, no dia 20, 21 de abril Onde nós tivemos participando do Campeonato Estadual, né, de caixas de atletismo sub-20 E também participamos do torneio, né, tanto o sub-16 quanto o sub-20, o sub-20 e o adulto, né Então, graças a Deus nós tivemos bons resultados, né, tanto é que nós conquistamos a terceira colocação no geral No atletismo feminino, né, no Campeonato Estadual Sub-20 E nos presenteou, né, com várias medalhas, né, com vários títulos Principalmente a atleta Vitória, né, que ela se destacou Pegou dois primeiros colocados, né, ela atingiu o índice pro Troféu Brasil Quer dizer, o Troféu Brasil hoje é a competição mais importante do nível nacional na categoria adulto Então, já hoje nós já temos uma representante, né, translagoense No campeonato mais importante do Brasil, que é o Troféu Brasil de Atletismo Tivemos o Pablo também, né, que destacou bem também, que ele ganhou tanto a prova do 800 e a prova do 1.500 Melhorando, vem melhorando sua marca Hoje o Pablo hoje é o terceiro do ranking nacional na prova dos 1.500 metros na categoria sub-20 Também nós estamos correndo, ele está praticamente meio segundo do índice pro Troféu Brasil Então foi o resultado que ele fez em Bragança Então nós estamos bem próximos do índice nacional, né Então a gente tenta trabalhar em cima com essas meninadas, né Pra poder levar o nosso atletismo em cenário nacional Agora, Reinaldo, você falou aí de alguns atletas aí que são destaque A gente tem a Vitória, o Pablo, também temos a Aninha Mas é importante ressaltar esse trabalho que está sendo feito aqui com a base Cada vez mais, novas pedras preciosas vêm aparecendo aqui no estádio da Adem Pra ser treinado, ou seja, pra ser lapidado, pra conquistar esses títulos Sim, sem dúvida, né O trabalho do nosso atletismo não pode parar Nós temos que estar sempre renovando Sempre contando com o apoio da nossa prefeitura Nosso prefeito, nossa secretária, né A Márcia, que vem dando apoio Então, sem dúvida, sem essa meninada que surgindo Pra gente poder renovar a nossa turma Pra poder representar o nosso município Não vai ter vitórias, né Então, a gente vai ter que trabalhar em cima dessa base Que vai ser o futuro nosso no atletismo futuramente Que bacana, parabéns aí Gente, após o almoço, dá aquela vontade de comer um docinho, né Não, não dá, eu tenho certeza de ler isso E olha, aqui, aqui não, mas aqui na Camila Congro Confeitaria Você vai saborear incomparáveis doces Bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293 E atende também pelo WhatsApp Anota aí, 999325780 Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos, tortas Para aniversários ou também ocasiões especiais Celebre com sabor a sua reunião em família E também com os seus amigos, com a Camila Congro A Confeitaria, onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa Israel Espíndola Muito bem, dona Mari, a gente vai para mais um intervalo Daqui a pouco a gente volta aqui com o TVC Agora Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Festival de Caminhonetes do MSCAP Uma Montana mais uma touro Isso mesmo, duas caminhonetes no quarto sorteio só para a nossa região No Giro da Sorte, 20 prêmios de 2 mil reais Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil reais em cada E no quarto sorteio, duas caminhonetes Isso mesmo, uma Montana mais uma touro de uma só vez MSCAP, ajude e concorra Olá Três Lagoas, você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 Centro Passos Calçados, passo a passo com você Quem ama, cuida Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99 Lenço umedecido Mini Love & Care, 9,99 Ômega 3, 25,99 Talcão Anjinho, 9,99 Tomada Milagrosa, 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mários e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede, estamos aguardando você Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal Além de atendimento, 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Estamos de volta Ó, no WhatsApp que voltou, 3509-7500 Manda sua mensagem, manda sua nota de áudio, manda a sua selfie, né? Tô com saudade de ver o povo aqui almoçando Agora temos mais Facebook? Tem um Facebook rapidinho, só pra dar um tchau, beijo Olha aqui o Adriano Valenzuela, valeu Adriano, obrigado O Vicente Versa Jussara, Deusa Emílio, também tá aqui conosco Temos mais, 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 não? Só isso? Só isso? Ah, que bom Um beijo pra vocês, ó, muito obrigada pelo carinho de hoje, de todos os dias, de sempre aqui conosco Do mês, do ano, enfim, muito obrigada pela sua audiência, obrigada por estar com a gente Aquele beijo e tchau Amanhã tem mais, tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Passos Calçados Passo a Passo com você Claro, no Shopping Três Lagoas Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério